Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah não, guardiã Não gente, tava segurando o pó Dá mais boca pra ela ali Falta de respeito Ai meu Deus do céu O que aconteceu O guardiã O que aconteceu O que é Então rindo Pode rindo Fala pro pessoal Falta de respeito O que você acha Uma idiota Não, é de luta Não, não Você veio com quem mesmo É sem luta corporal É sem luta corporal Você veio com quem Sem luta corporal Caralho Não, agora não Agora não Não Segura aí Pelo amor de Deus Não, estão rindo Tá rindo de que? Eu Não, não, não Tá foda Foi sem querer, eu prometo Tá foda Quer mais luta? Quer luta? Você tomou luta, né? Tomei, porra Toma Não, mas não joga Não, não joga Não pode desperdiçar Pode desperdiçar Tá aí Passando em mel Pessoal É sério, gente Dá uma segurada Não, mas não joga Esse cara foi foda Bicho, posso falar Você foi foda Sabe por quê? Todo mundo aqui Rindo, você segurou Obrigado, velho Só levanto aqui Pra eu te agradecer Porque assim Cara, você conseguiu Ajudar muito a gente Obrigado, meu Você foi muito da hora Muito da hora Você é parceiro Ele tá sofrendo aqui Não é pra entrar em luta corporal Eu já disse Aqui eu sou menos Aqui eu não lembro também De novo Não, a nossa alienígena Não aceitou a sugestão Então a gente Pra mostrar Não tem nada combinado Aqui, ela saiu aqui Cadê a nossa alienígena? Ela falou Não aceitou a sugestão E tudo bem, pessoal A hipnose é assim Então a gente pode mudar Relaxa 5, 4, 3 3, mais um 2, mais um 1 Somente quem coça agora Somente quem coça agora Só fala que nem lindinho É Você gosta nem lindinho Aqui tanta noite Gente, fala que nem lindinho Você tem 5 anos 5 anos 3, 2, 1, olhos abertos? Tudo bem? Seu nome? Papai Que bonitinho Você vinha com quem? Com meu marido Ixi Você tem quantos anos? 26 É? Mas você fala assim Que nem que nenê? Sim Ah, que bonitinha, viu? Que bonitinha Obrigado, viu? Tá bom O que você acha desses nebentes? Mãe É, eu tô grãs Eu tô grãs Eu tô grãs Eu tô grãs Eu não sei Isso daqui, pô essa mesa aqui essa mesa ali o guardiã aquela mesa ali recebeu 30 multas não para então volta 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 aqui guardiã cozinha esquece funciona mais deu de lei deu de lei pode montar assim normal não caralho vamos lá então joga a bomba aí perfeito olha vocês pra mim aqui eu sempre carrego uma bomba hipnótica como que funciona essa bomba hipnótica eu acrimeço quando ela estoura vocês entram em hipnose naquele estado tão bom que vocês já conhecem vamos lá? tá aqui no meu bolso eu tiro a travinha e jogo mais um cinco mais um quatro mais um três mais um dois um um relaxando cada vez mais tanto mais minha voz mais relaxada